Alex Galetti entregou um segredo de Vini Butel e Deolane Bezerra em conversa na Casa da Árvore, na noite deste sábado 17, em A Fazenda 14. O peão contou para Kerline, Ingrid Tatisaki e Ruivinha de Marte que Vini ligou para ele antes do confinamento para traçar estratégias contra a advogada. Em um dos contatos, o ex-participante do De Férias com o Ex teria dito que Deolane pediu entorpecentes em um evento. Assista um trecho do vídeo. Ingrid Tatisaki e Ruivinha de Marte que Vini ligou para ele antes do confinamento para traçar estratégias contra a advogada. Ingrid Tatisaki e Ruivinha de Marte que Vini ligou para ele antes do confinamento para traçar estratégias contra a advogada.